Fátima faz aqui na loja de fábrica, especialmente pra você que tá aí do outro lado, mas a gente aqui tá com a nossa turma maravilhosa esperando pra atender você. Olha o zap de cada um. Eu sou a Fátima. Eu sou o Pedro, esse é meu número do online. Me chama no WhatsApp, muita promoção pra vocês. Eu sou o Luiz, tô aqui à vontade pra te atender. Oi pessoal, sou a Maria Zenate. Aqui tá meu número. E eu sou a Sabrina, só chamando lá. E é isso aí, a gente espera com muita novidade. Continua aí no canal que a gente vai tá te mostrando as nossas promoções que tá arrasadoras. Enviamos correio, ônibus, transportadora, van, metrô, tudo isso pra você. Fica até o final do vídeo que você vai ver as maravilhas e os preços. Vem pra cá. Olha essa promoção maravilhosa de short saia fitness por apenas 10 reais. Olha que lindinho, todos short saia. Corre e garanta seu pedido. Olha a minha florzinha, que maravilha de bomba. As cores tá fantásticas. E os tamanhos também. Olha que lindo. O bom que eu te mando o kit, ó, não repete as cores. Show, hein? Fala sério. Pagando 20 reais só aqui na Outlet Mafasa. Corre e vem. Olha essa mega promoção dessas blusas plus que chegou aqui na Outlet Mafasa por apenas 15 reais. Uma mais linda do que a outra. Corre e garanta seu pedido. Gente, olha só. Blusinha ciganinha de liganete por apenas 10 reais. Só aqui na Outlet Mafasa. Olha essas estampas. Babado. Uma mais linda do que a outra. Corre e garanta seu pedido, gente. Corre e garanta seu pedido. Ô, galerinha. Você quer um ciganinha pra esse calorzão que ainda não acabou? Olha isso aqui. Puro luxo. Pagando só 15 reais. Só aqui na Outlet Mafasa. Olha as cores. Show. 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 Entregamos no ônibus, no correio, na estação, onde você quiser. Vestido ciganinha de liganete, só 15 reais. Corre e vem pra cá.